Alexandre XRE300, só pra você. Seja bem-vindo ao nosso canal, nos passeios de moto em meio à natureza, e estamos em Alagoas nos dirigindo para a praia de Porto de Pedras já era pra estar lá, mas aí eu peguei o caminho errado, não estava usando GPS acabei desviando do litoral, engraçado que eu não percebi essa mudança de rota depois eu assisti os vídeos anteriores pra ver onde foi que eu fiz a besteira o cara disse que estava ruim, só se for lá pra frente, que até aqui tá boa vamos lá Tchau, tchau. E você que gosta de serpentear nas estradas, o lugar aqui é bacana, viu? Tchau, tchau. Sem pressa, pra não sobrar nas curvas. A chave aqui pode até ser rim pra carro, que fica difícil de desviar dos buracos. Mas pra moto até agora... Fui falar. Bastante fazendas aqui, bonito, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve pro meu amigo Motoca Viçosa, a L. Ô Motoca, não marquei nada com você. Eu vim pro seu estado. Até porque eu não vinha, né? Foi assim, de surpresa. Eu iria até somente até Rio Formoso, Pernambuco. Tinha uma vala, uma vala. Isso aqui de noite, o cara se lasca. Cima toca. Eu não avisei porque a gente não viria... A princípio, a gente não viria pra cá, pra Lagoas. Aí fiz o passeio ali em... Rio Formoso, Pernambuco. Aí vim esticando, esticando, vim parar aqui. A gente tem que se programar. A gente tem que se programar e marcar aí um encontro. A autonomia da moto ainda está em 25, baixou pra 24.9, devido a subida ali. Voltou pra 25 agora. A estrada tem alguns buracos, né? Tem que ter cuidado. É mais difícil pro carro desviar. Tá vendo aí? Então pra isso a moto é boa. Só vai ser ruim se você não prestar atenção em cair num buraco desse. Aí dá errado. Uma lombadinha de supetão. Sem placa de sinalização. Aí pega o cara de surpresa, né? Aí enfraquece a amizade. Aí vai gastar o restinho da pastilha de freio. Tipo, tem uma lombadinha. Aí vai vir. Aí vai vir. Aí vai setsar o esco. Arraquece a amizade. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e compartilhe os vídeos com os colegas. Valeu, até amanhã, próximo vídeo na nossa saga.